O transporte aéreo de Mato Grosso foi o assunto das audiências do governador Silvão Barbosa essa semana em Brasília. No Ministério da Defesa, a pauta foi a internacionalização de voos no aeroporto Marechal Rondon. Não há nenhuma objeção nesse sentido. Nós não podemos, isto sim, pela legislação, fixar às empresas quais são os voos que elas desejam fazer. O que é importante é que isto seja trabalhado junto ao local e junto às empresas que possam se dispor a fazer isto. Na Infraero, Silvão Barbosa assinou o termo de cooperação para assumir de vez as obras de ampliação definitiva do aeroporto de Vazia Grande. De acordo com o presidente do órgão, o convênio assinado prevê, por parte da Infraero, a construção ainda este ano do módulo operacional provisório, que servirá para o desembarque de passageiros. Em dezembro estaria pronto a operação desse módulo operacional, de forma que o governo também, a nossa parceria, é que ele acompanhe a instalação desse módulo e o acompanhamento desses projetos. Nós faremos, então, o repasse de recurso, hoje previsto da ordem de 82 milhões, nós faremos o repasse de recurso e o Estado, então, fará a construção. E a Infraero fará o acompanhamento dessa execução de obras. Silvão Barbosa disse que o acordo é uma grande conquista do Estado, porque vai possibilitar a concorrência de Mato Grosso na Copa das Confederações de 2013. É isso que nós vamos lutar. Mas, acima de tudo, toda a nossa luta e o nosso trabalho e o nosso planejamento é de deixar uma estrutura máxima de um legado para a pós-Copa, que o Estado tem essa estrutura para suportar o crescimento. O deputado federal Wellington Fagundes e o secretário extraordinário de logística de transportes, Francisco Vuolo, foram os articuladores dessa negociação. É resultado do trabalho. É a determinação do governador, a priorização, a realização da Copa do Mundo com sucesso, não só a Copa, mas a Copa das Confederações. Daí a importância da parceria para que possamos dar celeridade às obras do aeroporto, já que o aeroporto cumpre um papel fundamental no todo o contexto exigido pela FIFA.